Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e estamos aqui hoje para ele God of War, é isso aí pessoal, finalmente saiu God of War, ele saiu ontem né, hoje aqui Já estamos aqui com o game e é isso, eu estou vindo aqui hoje para vocês para o gameplay da semana Para a gente jogar essa obra de arte que tem muitos falando, eu não sei, eu não estou aqui para dar a minha opinião Eu aguento que eu não joguei o jogo ainda, mas muita gente dando nota 10 e tal, será que é tudo isso? Vamos acompanhar aqui o início do jogo, vamos abrir aqui, é a primeira vez que eu estou abrindo Falta 15 minutos para insta... é isso aí, então vamos esperar mais um pouquinho Mas vocês não precisam esperar por causa da mágica da edição, porque ó, em 1, 2, 3 Tcharam, estamos aqui, estamos aqui já na introdução do jogo, é isso aí, viu como você é a edição É a benção divina, e é isso aí, estamos aqui, olha esse menu, Clayton, muito puto aqui, Clayton está bem bravo E vai cortar a árvore que tem uma mão ali, com certeza, não vamos nem entrar, não vou nem entrar em configurações Vou direto em novo jogo, quero uma história, quero uma experiência balanceada, quero um desafio, quero God of War Vamos lá, vamos na balanceada, né, vamos balanceada Olha só, a gente vai fazer o primeiro movimento Olha só Vamos lá, mais um Está dublado, já percebi que está dublado Olha só, só porrada Vamos lá, Clayton Muito bravo E é isso aí, estamos aqui, já começamos Olha só O tamanho da tora Que ele está carregando Olha o tamanho da tora Meu Deus, para que isso? Ele vai fazer uma canoa? Está o filho dele triste aqui, ó Com medo Ainda quer que eu amarre no barco? Que massa, você viu que apareceu ali, Ricardo Juarez, é o nome do dublador brasileiro Está aparecendo os nomes dos dubladores brasileiros Porra, muito louco isso, cara Isso é uma coisa que eu nunca vi acontecer antes Na própria tela do jogo Geralmente tem no final, né, nos créditos Mas geralmente na tela do jogo, assim A apresentação é o nome da galera gringa, né Mas esse aqui não, cara O nome dos brasileiros ali Silvio Gard também Porra, muito legal, cara Boa, palmas aí Boa iniciativa, gostei disso aí Apesar Deu, não, eu vou ser sincero Eu não sou muito fã de jogo dublado Aí é porque eu sou fresco Mas, mano, é muito louco Eu valorizo a experiência Para quem gosta e tal, né Me dá a opção de ter inglês Não tem problema nenhum Pode ter dublado Alguns jogos eu até gosto Dublado O jogo do Batman Por exemplo Que eu acho que tem uma dublagem fenomenal Mas o Clayton aqui Eu estou muito acostumado com a voz gringa dele, né Apesar de que Nesse aqui Mudou o dublador gringo dele, né Mudou o dublador lá dos Estados Unidos Não é mais o mesmo que dublava antes Não sei por que eles fizeram isso também Mas, é... Eu não sei Eu ainda prefiro a voz em inglês E, sei lá É o que eu estou mais acostumado já com Vários jogos que eu joguei da franquia, né Então eu acho que isso dá uma Dá uma quebrada, assim De harmonia E dá uma quebrada com o que eu estou acostumado, né Então, mas não sei Talvez é... A dublagem aqui parece ser boa, né São dubladores de alto nível Não é... Tem muita dublagem aí por aí Que é meio Zé Ruela Mas esse aqui não, parece que é... Show de bola Isso aí, engole o choro Que gráfico Es... Es... Espetacular, cara É... É muito bom E é assim, ó Eu digo, já era bonito antes Mas quando você percebe os detalhes Como o jeito que a roupa se movimenta A iluminação Que eles ficam um pouco molhados nas costas E suor É os... São os detalhes que fazem Ser algo tão... Que você olha e você fica Meu, que foda, entendeu Sempre são os detalhes, cara E... Pelo visto, está muito bem feito nesse jogo, cara E... Espetáculo Nível gráfico Não... Acho que não tem como você falar mal, cara É impossível, eu acho Vamos lá Correndo aqui Vamos lá Correndo aqui Ixi Olha Que isso É um barquinho Deixa os brinquedos jogados assim, mano Porra, moleque Que vacilo E ó Primeiro baú Nossa Legal, legal Gostei Eu estava esperando que fosse igual ao antigo Que ele botava a mão E abria, né Fazia a maior força Sei não Simplesmente ele enfia a mão no baú Destrói ele Completamente mostrando que Agora... Os tempos mudaram Ah, e agora? E agora o Clayton pula sozinho Isso é uma das coisas que... Eu realmente... Eu sei que vocês vão me chamar de chato Sei o que Mas... Eu tenho um problema com isso Eu tenho um problema com isso No outro jogo pulava E abria a asa E dava pirueta E fazia parkour E agora ele pra pular É pulo automático Eu sei que... É, é Tipo, é algo muito pequeno Mas... Eu, eu, eu Como eu falei Eu sou chato Vamos lá Eita Olha o viadão do galho azul Cê é louco Devagar Ah, isso é legal Isso eu gostei Cara Que isso Eita Ixi Agora sim Nossa E tipo Combate é... R1 e R2 Que dá os golpes também Diferente Diferente que a gente tá acostumado Na locomia Não sei o que Toma Tá uma espurrada Toma Nossa Nossa Com bem no ar Show de bola É, tem uns combos da hora Tem uns combos da hora Da hora Não, da hora No vídeo Quando eu vi no vídeo Eu achei que seria Um pouco mais lento Mas... Tá legal Tá da hora Tá bom O combate tá fluido Não tá tão lento Como eu achei que fosse ser não Ah, que... Ah, que massa Olha lá Tá preso no bicho Ó, ó E agora Vem Você viu Na volta ele corta os outros bichos também Massa Massa Muito... Não, legal Nossa, ele deu um parry bonito agora, hein Outro parry Outro parry Aqui é rei do parry, mano Eu zerei os três Dark Souls já, mano Não vem essa, não Ah, tá Olha pra cima Tá abrindo Ah 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 Você congelou Legal Massa Massa E agora? Ó lá Senhor de bola Senhor de bola Ó Eu que miro Mantenha a mira e respire fundo Nossa Ó Caramba Eu acertei ele no ombro Que... Que servo Fracote Ele Continua vivo Óbvio Você acertei ele com o bicho no ombro Ó lá Ó Onde tá a flecha Boa Boa Isso aí É o ciclo da vida É o ciclo sem fim Que nos levará Não lembro o resto da letra Eita 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 Saímos de um chifrudo pra outro Olha o tamanho Só que esse é um pouco maior Agora sim Derrote o Troll Pressione com a dada Para atirar Segura Ah, beleza Ah, dá para atirar a flecha com o moleque Toma Seu trouxa Ei, galera Opa Olé Nossa Tomei uma porrada Ah, massa O moleque atira a flecha Para distrair Pô, eu estou apertando o quadrado ainda Porque é... É o Clayton of War, né, cara Cara Sai de vício Nossa Eu vou morrer, mano Tá aí Cadê a pedra de cura, filho? Ah, eu estou ferrado Ah, aqui uma pedra de cura Sai, sai, sai Opa Boa Vamos lá, Clayton Vamos lá, Clayton Meu Deus Acertei o lugar errado Boa Inlacachola Toma E agora? É, vai acertar quem, ô grandão? Vai acertar quem? Toma E agora é isso É hora do Clayton É hora do Clayton Toma Toma Nossa Vai, vai Clayton Vai, Clayton Para finalizar bem o vídeo É isso aí, Clayton Vai Nossa Quebrou o pescocito Quebrou o pescocito Poderia ser mais grotesco Toma isso aqui Garoto Acha que eu tenho medo? É isso que dá a ser filho do Clayton, né? É isso que dá É Isso é sério? Mas é isso aí, galera É por aqui que a gente vai terminar o vídeo de hoje aqui da Joinville Games Mas é essa aí Esse jogo que parece ser sensacional Então se você quiser comprar O link tá aí na descrição Na loja da Joinville Games Vai lá Compra O que você tá esperando? Como é que você não comprou esse jogo ainda? Não tem outra solução A não ser comprar e jogá-lo Porque parece que tá fenomenal Beleza, pessoal? Mas é isso aí Por hoje a gente vai ficando por aqui Não esqueçam por favor de deixar aquele monte de joinha Pra ajudar a gente na divulgação aqui Deixem aí nos comentários os outros jogos Se vocês querem ver aqui No canal da Joinville Games E é isso aí Não esqueçam também de se inscrever no canal Ver os outros vídeos que estão no canal E seguir as redes sociais da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Hoje, mais tarde Tem um sorteio maravilhoso do Play 4 e do Xbox One Não perca E é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Um beijo nervoso Tchau 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 Tchau